Olá meus amigos sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal fácil e saboroso na receita de hoje nós vamos preparar esse bolo de laranja incrível fofinho e molhadinho o bolo de laranja mais fácil que você vai ver então vamos para a receita para esse preparo nós vamos precisar de duas laranjas e nós vamos cortá-la em quatro para poder retirar a polpa nós vamos cortá-la assim e vamos retirar aqui com uma faca de ponta fina retirar a casca e também vamos retirar essa parte branca porque senão pode amargar o nosso bolo vai ficar assim nós vamos retirar a polpa de todas as partes das duas laranjas agora que nós já retiramos as polpas nós vamos colocá-la no liquidificador com 3 quartos de xícara de óleo vamos colocar também uma xícara e meia de açúcar vamos acrescentar dois ovos e vamos bater por dois minutos após dois minutos nós vamos despejar o conteúdo que foi batido no liquidificador em uma tigela vamos acrescentar a farinha de trigo aqui são duas xícaras de chá vamos acrescentar uma pitada de sal uma colher de sopa de fermento em pó químico aquele fermento para bolo vamos misturar bem até incorporar e vamos despejar tudo vamos despejar em uma assadeira untada e enfarinhada e agora nós vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 minutos e o resultado será esse o bolo de laranja já está bem assado e bem fofinho vamos deixar esfriar um pouco e vamos tirá-lo da forma agora que ele foi desenformado nós vamos pegar a calda de laranja e vamos regar essa calda foi feita com uma xícara de chá de suco de laranja e um quarto de xícara de açúcar nós vamos pegar a metade da calda e regar um lado depois nós vamos virar o bolo no prato que ele ficará em definitivo vamos pegar a outra metade da calda e vamos regar na parte de cima e simples assim o nosso bolo de laranja está pronto agora vamos cortá-lo para ver como que ele ficou ele ficou super fofinho e muito molhadinho essa receita é muito fácil para fazer um café da tarde bem rápido e aqui está e agora vamos aproveitar essa delícia olha a fofura desse bolo é só saborear bom apetite meus amigos e até a próxima receita tchau 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 Tchau, tchau.